Música Então Nilson, eu sou zootecnista de formação, né? Sou filho de produtores rurais, meu pai e minha mãe sempre tiveram fazenda E eu sempre tive o interesse desde pequeno para o cavalo, para trabalhar com o cavalo E isso foi um desafio muito grande, foi trabalhar e ser profissional do cavalo E eu tive que provar isso para mim, para minha família, para as pessoas que eram próximas a mim E eu fiz da minha profissão de zootecnista, como também a profissão de treinador E estudei muito a respeito e ainda estudo cada dia sobre o comportamento do cavalo Sobre a doma racional, sobre o treinamento de rédeas E tentei traduzir tudo isso para o nosso ramo da vaquejada Fui para os Estados Unidos três vezes A primeira viagem foi em 95 para 96 Depois, quatro anos voltei Em 2003 também voltei Onde fiquei um bom tempo e trabalhei com treinadores de rédeas, treinadores de apartação Fui galopeiro de cavalo, fui para o campeonato mundial Para aquecer cavalo para os caras E isso foi muito importante, me serviu muito de base Para formar o meu sistema de treinamento Que é o sistema de treinamento onde eu criei uma forma fácil Eu digo sempre, as pessoas sempre falam que ser fácil É ser fácil para as pessoas Para mim ser fácil E ser realmente um sistema de treinamento que vale a pena É quando é fácil para o cavalo E aí eu tornei o sistema de treinamento Um sistema de treinamento fácil para o cavalo entender Onde esse cavalo vai passando pelas fases A fase da doma, a fase da confiança A fase da doma de chão, do flexionamento E depois aceitando a cela Aceitando os arreios no charreteamento Preparando para a primeira montada E aí conduzir tudo isso para dentro da vaquejada Fazendo cavalos competitivos E esses cavalos, alguns cavalos como Olenas Apolo Bar, Ciume, que foi um dos primeiros Filho do Minelin Que eu vendi para Nicolau Pascual Na época ali em Caruaru Todo mundo, o pessoal conhece O Roland Ryan Roland Memories Foram cavalos que deram muita alegria E outros cavalos também Que passaram na mão de amadores e tudo Todos feitos em cima desse sistema de treinamento E aí depois que eu vi Que não adiantava só fazer cavalo Eu não conseguiria chegar A mudar um pouco o hábito da vaquejada Trazer ele para a doma Trazer mais ele para a rédea Só mexendo com os cavalos Eu precisava mudar as pessoas O hábito das pessoas E foi aí que veio a ideia E um convite para ser instrutor do SENAR Onde eu fiz um curso de metodologia E esse curso de metodologia me serviu de base Para ensinar as pessoas E aí eu tracei um sistema de treinamento Também para ensinar pessoas A treinar cavalos E dessa forma Já se vão quase 20 anos Fazendo isso Treinando pessoas Treinando cavalos Falando sobre cavalos Tentando melhorar a cada dia O relacionamento do homem com o cavalo Tanto faz ser o tratador Tanto faz ser o vaqueiro amador Vaqueiro profissional O próprio proprietário Crianças Eu já dei cursos para crianças Para senhores de idade Para deficiente físico Para pessoas especiais Já dei curso para dono de área Já dei curso para gente Que não mexe com o cavalo Não tem nada a ver com o cavalo Já dei palestras Já dei cursos E eu digo que hoje A minha vida se resume A mais de 90% do meu tempo Ao cavalo Resume-se a isso aí Eu acho que o cavalo de vaquejada Nos tornou E a gente levou para as pessoas Através do cavalo Muito mais humanidade Muito mais humildade E muito mais relacionamento Entre as pessoas Eu acho que Para a evolução da vaquejada Desses últimos Talvez 4, 5, 9, 10 anos atrás O que mais melhorou Foi a pressão As pessoas estão aprendendo A colocar pressão E aprendendo a tirar A pressão do cavalo O treinador Ele está sabendo Afinar mais Sintonizar mais Lapidar mais Sua mão Seus comandos de perna Seus comandos de gesto Seus comandos de voz Lapidar mais A pegada na rédea Lapidar mais O treinamento do cavalo E aí o cavalo Vai ficando um cavalo Mais refinado Mais detalhado Vai ficando um cavalo Com menos pressão Que você colocar Pressão nele Para ele subjugar Se é essa pressão Não, vai ser um cavalo Colaborando muito mais Com o treinador E com o montador Lógico Que isso é uma adaptação É uma adaptação Do mercado A adaptação das pessoas A mesma coisa Você sair do câmbio manual Para o câmbio automático Vai ter muita gente Ah, os cavalos de hoje São muito mole Muito flexionados Ah, os cavalos de hoje É assim, é assado Mas é normal Isso é uma questão Da adaptação É, como eu falei É a mesma coisa do carro No dia que as pessoas Souberem pilotar um cavalo Com grandes recursos Com mais recursos Essas pessoas Vão dar muito valor A esse cavalo também Porque um cavalo Com recurso É muito mais gostoso Você montar nele Um cavalo que só Sabe fazer uma coisa Assim Pode ser muito bom também Não que não seja Pode ser muito bom também Mas um cavalo com recurso Todo mundo consegue montar E é gostoso de montar Eu acho que a Doma Evoluiu também por isso A Doma evoluiu Nos cavalos Pela quantidade De pessoas hoje Que estão trabalhando De uma forma melhor Hoje a gente já vê Grandes treinadores Eu não vou citar O nome de todos os alunos Aqui Que já passaram por mim Porque Em todos os cursos Aí são grandes pessoas Grandes jovens Que a gente vê aí Começando a carreira E que tem feito Um grande trabalho Grandes treinadores Hoje aí Têm executado Grandes trabalhos Com seus animais E com certeza Isso reflete no mercado A gente vê cavalos Correndo consciente Com cancela Com corrida Com a abertura Na faixa muito grande E a competitividade É muito grande Então vai ganhar Sempre o melhor Vai ganhar sempre O cavalo Que estiver mais Bem preparado O vaqueiro Está entendendo Essa nova dinâmica Da Doma do cavalo Ele já começou a perceber Que ele Tem que mudar Para que o cavalo Consiga dar a ele O máximo na pista É Na verdade O vaqueiro Ele está Nesses últimos anos Também Tem sido uma evolução Muito grande A quantidade de vaqueiros Que tem procurado As palestras Procurado os cursos E isso é muito importante Porque se a gente Pensar na Fórmula 1 Um piloto de Fórmula 1 Por mais que ele saiba Pilotar um carro Colocado no contrato dele Que ele tem que ir Pelo menos alguns momentos Da semana Antecedendo a prova Ele tem que ir Para dentro da oficina Sentar com o mecânico Do carro E o mecânico Explicar como é o carro Que ele vai pilotar Imagine um cavalo Então Eu acho que o vaqueiro Hoje Profissional O vaqueiro Que só monta Para correr vaquejada Seja ele amador Também ou profissional Eles estão dando Muito valor Aos treinadores Estão dando muito valor A um bom treinador A um trabalho Específico Um trabalho sério De um treinador desse Então hoje Hoje é muito mais legal A gente ver isso Essa relação Entre o vaqueiro profissional Vaqueiro que corre Como amador Mas com Essa relação De entender Como funciona A cabeça daquele cavalo Entender Como funciona melhor Para poder comandar melhor Aquele cavalo Eu acho que o aplicativo Ele vem como Uma grande chave Para o futuro Acho que Essas chaves Que se abrem Essas janelas Essas portas Que se abrem Na tecnologia Hoje E Que estão em todos Os ramos Do Brasil E do mundo Para chegar Na vaquejada Eu acho que Isso é a melhor coisa Que pode acontecer Está de parabéns Você Nilce E a companhia do vaqueiro Por essa iniciativa De sair na frente Fazendo uma coisa Dessa Que vai facilitar Muito a vida De todo mundo Porque a qualquer momento Você pode acessar A qualquer momento Você vai buscar Informação Das pessoas sérias Dos bons profissionais A gente vai estar aqui Para tentar fazer O máximo de melhor Para o aplicativo Colocando coisas Interessantes Que sirvam para vocês Então com certeza É mais uma chave Que vai se abrir Grandes portas E dessas portas Vão sair grandes futuros Grandes resultados Isso eu não tenho Não tenho dúvida Porque a melhor coisa Do mundo Hoje se chama Informação Conhecimento Aí quando a gente Tem ela com facilidade Facilita muito mais O dia a dia De cada um Entendeu Eu acho que isso Veio para ficar E vai ser uma grande Revolução No nosso ramo também Eu sempre estou Pelo Nordeste inteiro Pelo Brasil inteiro Dando os cursos Palestras A gente que roda aí Pela do Rancho E pelo todo o grupo Rancho Alegre Pela IRCA Pela Pratigi Mas quando você Não tiver condições De ir para uma palestra Não tiver condição De ir para um curso Acesse o aplicativo Eu vou estar aqui Respondendo suas dúvidas Falando com você Passando dicas aqui Do que a gente puder fazer Então vamos estar parceiros Nisso aqui Vamos estar juntos Isso vai ser uma via De mão dupla também Para mim e para você Com certeza O que a gente vai estar aqui E o que a gente vai estar aqui Ei